O governador José Evo Sartori será um dos homenageados na cerimônia que marca o aniversário de 180 anos da Brigada Militar. Em reunião no Palácio Piratine, o governador recebeu o convite das mãos do Comandante-Geral da Corporação, Coronel Andrei Silvio Dalago. Comemorar o aniversário da corporação e estaremos formando 90 novos tenentes, já que foram preparados um ano de curso, para a partir de segunda-feira eles serão alocados no policiamento no Estado do Rio Grande do Sul. E também comemoramos, estaremos homenageando algumas autoridades, pessoas físicas e jurídicas que nos últimos anos têm, na sua trajetória de vida, nas suas instituições, foram grandes colaboradores da Brigada Militar, dentre eles o próprio senhor governador, por exemplo, o general Pujol e outras autoridades. Portanto, será um dia de festa para a Brigada, há 180 anos nós somos uma das instituições mais antigas do nosso Estado, fundamentada em valores, na disciplina, na hierarquia e prestando um relevante serviço à sociedade gaúcha. Sartori também recebeu uma estátua em forma de centauro, feita pelo tenente-coronel Marcos Vinícius Dutra, que simboliza valores como vigilância, proteção, bravura e sabedoria, que são marcas da corporação. Tem uma trajetória, uma história de defesa da legalidade, das instituições, da segurança, de um trabalho efetivo, e que mesmo com dificuldades e com desafios, tem enfrentado o dia a dia com muita lealdade, e com muito, vamos dizer, foco nas atividades de oferecer à população aquilo que ela deseja, a questão da segurança. Então, acho que a Polícia Militar, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a família da Brigada Militar, merece da nossa parte a consideração, o respeito e a admiração pela história, pela trajetória e pelo trabalho que realiza. Legenda Adriana Zanotto